Descanse o teu coração, porque o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham como tardia. Mas Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está permitindo, Ele sabe o que é melhor para você. A promessa é dEle, e se Ele fez, ninguém toma. Você pediu alguma coisa? Quando você nasceu, você pediu alguma coisa? Não, você só nasceu. Quando você nasceu, você pediu alguma coisa para Deus? Não, você só nasceu. Ele fez a promessa, a promessa de você crescer, a promessa de você frutificar, de ter vida, a promessa de salvação, a promessa de vida eterna, que é uma das melhores promessas que um ser humano pode ter. Então descansa, porque a promessa não é tua. Não foi você que fez, você prometeu alguma coisa para você? Então descansa, porque quem te prometeu é fiel para cumprir, ou Ele não é fiel? O Senhor Jesus é fiel ou não é? Quem impede Ele? Quem pode impedir ao Senhor Jesus de agir? Ninguém. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo nessa terra. Então você não precisa se preocupar tanto assim. Descanse o teu coração. Porque Deus é fiel e é maior do que tudo. E ninguém perde Ele. Porventura, diria Ele e não confirmaria? Ou confirmaria e Ele não faria? Deus é Deus. Ele não precisa de forças humanas para agir. Ele faz e acabou. Pronto, está feito. Então descansa. Já deixou o currículo na empresa? Já se inscreveu na escola? Já levou os documentos? Já entrou naquela fila lá do emprego? Já? Já se inscreveu no curso? Já fez lá provinha para o Enem? Já entrou para a faculdade? Já distribuiu currículos nas empresas? Então você já fez a sua parte? Agora descansa o teu coração. Porque o que há de vir, virá e não tardará. Você fez a sua parte. Agora Deus vai fazer a dele. Está nas mãos dEle? Está no melhor lugar do mundo. Onde ninguém pode tirar. Você já fez a sua parte? Você tem que fazer a sua parte. Já fez? Deixou o currículo? Entrou na fila? Se inscreveu? Amém? Agora descansa o teu coração. Descansa. O Senhor não quer ver nenhum filho dele desesperado? Nenhum filho dele passando noites em claro? Nenhum filho dele sem comer? Sem vestir? Sem ter paz? Descansa. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Vai vir na sua mão como um rio que corre em direção ao mar. Deus cria situações. Lembra do que eu falei? Do testemunho que eu dei? Deus criou situações. Foi criando situações. A pessoa entrou no emprego que eu estava. Eu nem conhecia. Nunca tinha visto mais gordo. E morava aqui perto da minha casa. Eu nunca tinha visto. Deus colocou lá no emprego que eu estava. Deus me tirou do meu setor de trabalho e me botou no setor dele. Nunca trabalhei em outro setor. Meu trabalho era no caixa. Operadora de caixa. Deus me tirou e colocou lá. Então, quando Deus quer, ninguém pede. Ele vai fazendo, ele vai fazendo. Igual um rio que vai correndo em direção ao mar. Ele vai fazendo, ele vai fazendo, ele vai fazendo, ele vai fazendo. Quando você vê, você já está lá dentro. Porque ninguém pede Deus. Agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, quem impedirá? Então, descansa o teu coração. Se você já fez a sua parte, pra mim entrar naquela empresa, eu tive que deixar o currículo. Eu deixei. Todo mês eu deixava um. Todo mês eu deixava um. Todo mês eu deixava um. Só foi isso que eu fiz. Mais nada. Depois do sexto currículo que eu deixei, o patrão me chamou. Só fiz isso. Eu fiz a minha parte. E Deus fez a dele. Então, confia. Confiar agora é esperar. Confiar agora é descansar. Confiar agora é... Entregar. Descansar. Porque se a vaga é tua, ninguém toma. Se o curso é teu, ninguém toma. Nem com muita, nem com pouca força. Deus é maior. Deus é maior na sua vida. Descansa o teu coração. Se você já fez a sua parte, fica calma. Fica tranquilo. Não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, não precisa se preocupar com mais nada. Só descansar e esperar. E se é teu, ninguém toma. Se é teu, vai acontecer. Se a vaga é tua, não adianta. Deus vai te colocar lá. E toda a terra verá. E se glorificará, se alegrar. Vai se alegrar junto com você. Vai comer o docinho da festa. Vai ser uma benção. Somente espera. Descansa a tua alma. Tranquiliza o teu coração. Fé também é descansar. E esperar nele, tendo a certeza. Que no tempo certo. Porque tudo tem seu tempo. No momento certo, O rio vai correr em direção ao mar. Como tem que ser. E tudo vai acontecer na sua vida. Segundo a vontade e o querer de Deus. Segundo a vontade e o querer de Deus. Amém? Fique em paz. Descansa o teu coração. Tranquiliza a tua alma. Deus não perdeu o comando. Deus não perdeu o controle da sua vida. É só uma questão de tempo. E o que há de ser, será. O que há de vir, virá. E não tardará. Somente espera. E descansa o teu coração, meu Senhor. Amém? Deus fala melhor no teu coração. Beijo. Deus te abençoe.